O boteco tá fechando, o garçom já tá mandando a gente embora Olha, no relógio já é cinco horas, tô bebendo desde as nove Parece que eu comecei agora Ainda falta muito pra eu ficar bêbado, ainda falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco Ainda falta muito pra eu ficar bêbado, ainda falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco, é que hoje é um dia especial É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou pelucho, é dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou pelucho, com espelho, no teto, com intro, com tudo O AFP vai ser no apartamento Sou pelucho O boteco tá fechando O garçom já tá mandando a gente embora Olha no relógio, já é cinco horas Tô bebendo desde as nove Parece que eu comecei agora Mas não falta muito pra eu ficar bêbado Mas não falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco Mas não falta muito pra eu ficar bêbado Mas não falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco É que hoje é um dia especial É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou pelucho É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou pelucho É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou pelucho Com espelho no teto Com hidro, com tudo O AFP vai ser no apartamento Super luxo Com espelho no teto Com hidro, com tudo O AFP vai ser no apartamento Super luxo Amém Seja no apartamento